Boa tarde, gente! Vou fazer pretzel e aí vou bater a massa no número 8, opção 8, que é... Aqui, ó, massa, está dizendo, ó, número 8, massa. Então, eu vou colocar o pretzel só pra bater e crescer aqui na minha máquina. Ó, já está os ingredientes tudo aqui. E vou ligar. Os ingredientes são meia xícara de água morna, meia xícara de chá de leite morno. Eu junto uma xícara só e coloco os dois juntos, a aquecer no micro-ondas, um meio minuto, um minutinho. Um ovo, meia xícara de manteiga, meia colher de chá de sal, três colheres de sopa de açúcar, três colheres de chá de fermento biológico. E quatro xícaras de farinha de trigo. Esses são os ingredientes da massa. E aí, coloca tudo aqui, ó, numa batedeira. Ou... Faz na mão mesmo, que nem se faz pão. E deixa crescer. Até dobrar o volume. Depois eu mostro, né? Vai pra ficar. Já está batendo. A massa está bem bonita, ó. Bate até crescer. Depois você desliga e cresce. Aí depois... Tira daí. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Aí eu sovo lá um pouquinho na mesa. Dá uma misturadinha, um pouquinho de farinha pra ficar um pouquinho mais firmezinho. E aí, um pouquinho. E aí vou recortando já e montando os pretzels. Depois coloco no forno e assar por 180 graus. Até ele ficar douradinho, assim. Um pouquinho douradinho. Bem rápido de fazer. Uma delícia. É a massa da máquina. Ela fica bem fofinha. E agora eu vou começar a cortar e montar os pretzels. Aqui já está pronto pra ir pro forno os pretzels. E ainda tem tudo isso aqui de massa. Aquela quantidade que eu dei de massa pra vocês. Quatro xícaras de farinha. E o restante dos ingredientes dá isso aqui. Mais isso. Já tem seis. Acho que dá uns doze. Depois eu vou ver. Você tá dando a novela das seis. E eu estou colocando os pretzels pra assar. Agora já está o forno ligado. Agora vamos ver. Quando estiver pronto eu mostro pra vocês. Aqui eu vou colocar açúcar e canela nesse pote. Cebou. Esse aqui eu vou deixar pra colocar eles no final. E aqui vai ser pra passar manteiga nesse prato. Eu tenho que untar ele com manteiga. Passar no açúcar e canela. E depois colocar num prato quando estiver pronto. A posição é assim. Prato pra passar a manteiga. Quando estiver pronto eu coloco aqui. A manteiga derretida. Um pincel pra passar a manteiga derretida. Esse é com a manteiga. E esse ali vai ser o açúcar e canela. E esse ali depois de estar pronto eu passo pra esse. Então é isso. Eles estão crescendo, ó. Ainda não começou a dourar, mas já está crescendo. Tá ficando lindo. Prontinho, ó. Já está douradinho. Já tem que tirar. Nossa, já está. Bem douradinho. Ó. Agora, que eles estão prontos. Aí pincela. Pincela bem com manteiga. Manteiga derretida. Passa bem a manteiga dos dois lados. Não pode ser verdade. No outro lado também. Mas é tudo. Vai melhorar. Vai melhorar. Por quê? E aí? Eu vou ter... Eu vou ter momento. Passa ele aqui na canela. E aí está pronto. Vou fazer nos outros e já volto. E aqui estão prontos eles. Agora eu vou deixar um pouco menos no forno os próximos. Quem ainda está aqui a massa tem que fazer os outros. Mas, gente, façam. Porque ele é igualzinho os do shopping. Com essa massa. É uma delícia. Eu aprendi no Instagram. No Instagram, no YouTube. Mas eu não lembro o nome dele agora. Eu vou procurar e vou dizer pra vocês o nome. Deixar no próximo vídeo. Eu vou deixar o... Ou embaixo desse vídeo eu vou deixar o link dele. Do YouTube dele. É muito gostoso. Gente, é muito gostoso. Façam esse pretzel. É uma delícia. Aqui está o resto da massa que eu tenho que fazer ainda. E eu vou deixar um pouco menos dourado o próximo. Mortei toda a minha geladeira. Agora eu vou montar as coisas tudo... Colocar todas as coisas no lugar. Só coloquei os ovos e algumas verduras ali. Mas está limpinha. Limpi com a misturinha que eu faço. De vinagre, detergente, álcool, água. A misturinha aí. Fica cheirosinha a geladeira. Está um cheirinho muito gostoso. Tira qualquer odor que tenha na geladeira. Ó, está limpinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um bom domingo a todos. Obrigada por assistir. Beijos. Tchau, tchau.